Vagaroso fio de ferro, tempo de flutuar, imagens leves no erro, levo a acertar. Componho copas de pinho avisto, realidades suponho ocultas no meio disto. Pedra tenho por flor, flor por dúvida ou anjo, qualquer alegria ver tu em dor, mas cá me arranjo. Sim, como em circo a bolha do som rebenta no verso, ouço minha alma, olha, vago universo. Vitorino Nemézio, poeta português, tempo de trem. Bravo!